Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reza Lenda, meu nome é Lucas e eu tô aqui hoje com uma convidada especial, minha esposa A gente teve a ideia de fazer esse vídeo sobre algumas pequenas coisas que são diferentes aqui na Austrália A gente teve essa ideia antes de ir passar férias no Brasil A gente tava mês passado passando férias lá Mas foi legal ter esperado a gente voltar do Brasil Pelo fato de que ficou ainda mais em contraste, essas diferenças e tal E assim, não é criticando o Brasil, não é falando mal É apenas algumas pequenas coisas que você acaba ficando mal acostumado quando você vem pra cá Então pode ser até bacana pra dar ideia pra quem mora no Brasil Às vezes até criar algumas coisas desse tipo que a gente vê aqui A gente fez uma lista com várias coisas, mas como a lista ficou muito grande Então a gente vai separar em alguns vídeos Então essa aqui é a parte 1 Vamos começar Vamos começar Então a primeira coisa que eu vou mostrar Tem aqui na minha carteira Então esse aqui é o meu ID Deixa ele focar Foca! Foca! Aê! Aê, focou! Então ele é um cartãozinho, tem um chip aqui na frente e tal Bom, esse aqui é basicamente o nosso RG daqui E também o nosso CPF, e também o nosso título Nossa habilitação Nossa habilitação, é tudo É um documento só pra todas as coisas E esse aqui na realidade é o meu driver license Carteira de motorista, né? Mas antes disso eu tinha um que era basicamente um RG mesmo A parte bacana é que quando eu tirei a habilitação daqui Eles simplesmente mudaram o documento Ele fica dessa cor amarela Ele vem escrito driver license Mas ele continua o mesmo número Então fica muito fácil pra eles manterem um registro só Desde TRG, CPF, título, certificado de reservista Enfim, ao invés de ter vários documentos diferentes Você tem um só, muito prático E é do tamanho de um cartão, cabe fácil ir na carteira Coloca lá, não tem segredo, é muito legal Quando a gente foi tirar o primeiro que foi o RG Você precisava apresentar vários documentos Como a gente não era daqui A gente precisou apresentar passaporte, cartão de várias coisas E a gente teve que provar vários tipos de identidade Aí a segunda vez, quando a gente foi tirar a habilitação Aí eu preparei todos os documentos de novo Aí eu cheguei lá e eles, não Só o cartãozinho, a gente já tem todas as informações E não precisa de mais nada, só o cartão Ele é bem completo, ele tem endereço também Sem endereço, então se você vai fazer alguma coisa Que eles precisam do seu endereço Você não precisa levar, eu nunca precisei Em dois anos e meio que a gente mora aqui Nunca precisei comprovar onde a gente morava Você nunca leva comprovante endereço Igual é bem comum no Brasil Então pelo fato de ele já ter endereço A pessoa pode até comprovar Embora acho que ele nunca nem confere Ele só pega esse endereço e tá tudo ok Outra coisa legal que a gente tem aqui são os managers São como se fossem os síndicos do prédio E tudo que você precisa, tipo, do apartamento Você fala com esse manager E aí eles entram em contato com o dono do apartamento Eu não sei se todos os apartamentos são assim Mas no nosso que a gente morava anteriormente Tudo que quebrou, assim, na casa A gente falou com o nosso manager O manager falou com o dono E eles pagaram tudo Tipo, em questão de conserto Que é pro ar-condicionado Aí a gente achou que você tem que pagar E não o dono que pagou Então isso facilita muito E é bem legal Tem um lado ruim também Se você for dono do apartamento É você que vai pagar É Mas isso é uma coisa diferente daqui É, mas ainda assim Você vai pagar, mas é uma coisa sua, né? É, realmente Você tá recebendo por isso Se a gente considera que a maioria das pessoas pagam o avião É uma vantagem pra maioria das pessoas Eu sei que de um tempo pra cá Se eu não me engano, de 2011 pra frente O Brasil teve uma lei nova sobre faixa de pedestre Se eu não me engano, quando não tem faixa de pedestre E é uma esquina O carro é obrigado a parar Tem alguma regra nova, assim, sobre faixa Sobre faixas de pedestre Mas a gente sabe que na prática O carro tenta passar por cima E se ele puder, ele passa mesmo E não tem muita regra Aqui tem uma faixa de pedestre comum Que geralmente o carro tem preferência Depende muito Às vezes o motorista acaba esperando E tal Mas tem uma que é É uma faixa amarela Ela tem uma placa bem gigante Bem destacada e tal Que é uma faixa Onde todos os carros são obrigados a parar Independente se ele tiver a 100 pontos por hora Espero que ele não esteja dentro da cidade A essa velocidade Mas ele tem que parar ponto E todo mundo respeita Não tem nenhum caso Que você vê que pedestre é prejudicado nesse ponto Eu acho uma coisa bem bacana Porque geralmente eles colocam perto de onde tem muito movimento Ou nos centros das cidades Ou perto de escola Alguma coisa do tipo Aliás, esse é um ponto extra Que perto das escolas Sempre a velocidade dos carros são reduzidas Tem várias placas Tem radares Tem muita sinalização bem feita E é legal que tem nessa parte de escola Tem uma placa E mostrando a velocidade Que é ali naquele E tem duas faixas Mostrando qual que é o pedaço Que você tem que andar naquela velocidade Aí tem os horários Porque é só no horário de entrada de escola E saída de escola E ali tem uma luzinha em cima Quando essa luzinha tá piscando É que você tem que respeitar aquela velocidade E quando tá apagada não precisa Porque são só no Acho que se não me engano Das nove Não Das sete às nove É o horário onde o pessoal da escola E depois não saída Das três às quatro Uma coisa assim E todo mundo respeita essa velocidade E é bem legal também E quando é férias Eles Automaticamente Ele já desliga O próximo item da lista É água quente Por exemplo O chuveiro não é elétrico É tudo a gás Em todas as torneiras Aqui Tem a água quente Pra lava-louça Não você usa muito Porque normalmente Aqui as casas tem Uma comida de lava-louça Mas quando você precisa Esquentar alguma coisa Fazer alguma comida Tudo Você não precisa Esperar a água Ferver Você já abre a torneira O mais quente possível E a água já tá quente Esse é um bom exemplo Que a gente já falou É uma coisa que muda a sua vida Não É uma frescurinha Entendeu? Mas você vai pro Brasil É tipo Você vai esconder o dente No inverno Ah a água podia ser quente É uma frescura? Sim Como eu falei É uma frescura Mas é uma pequena coisinha Que melhora um pouquinho O seu dia Entendeu? São várias dessas coisinhas Que juntas A nossa lista tá com Trinta, quarenta itens já São todas essas coisinhas Juntas que fazem Uma diferença maior Entendeu? Então é isso galera Essa foi a primeira parte do vídeo Logo logo a gente Solta a parte 2 E vai ter outras partes também Caso você mora aqui na Austrália E tem uma sugestão Coloca aqui nos comentários Ou se você tiver dúvida Ou curiosidade Ou qualquer outra coisa Que você queira conversar com a gente Coloca nos comentários aqui embaixo Que a gente discute Bate um papo legal lá Ali a gente vai ter mais ideias Também pra colocar nos próximos vídeos Beleza? Não esquece de dar um joinha Aqui embaixo Só Vou mostrar aqui embaixo Um joinha pra cima Não esquece de dar um joinha Aqui embaixo Isso ajuda pra caramba o canal E se você puder Ajuda a gente compartilhando também Posta no seu Facebook Posta no seu grupo Posta no Whatsapp Snapchat Onde você quiser Qualquer lugar que você postar Vai ajudar a gente Vai ajudar o canal a crescer E a gente vai ficar mais motivado A gente vai fazer essas listas E comentar E espalhar mais Como que é a vida aqui na Austrália Pra todo mundo Que tem curiosidade de saber Beleza? Então é isso E dá uma olhada Nos outros vídeos do canal também É bem legal Tem muitos vídeos já E é isso aí Dá uma olhada lá Beleza? Valeu galera Até mais Tchau Tchau Pelo fato de que Ficou ainda mais Constra... Constra... Const... Com... Ficou ainda mais em contraste Contras... 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 Obrigado.